Olá, começa agora mais uma Fiscalização Pública, você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores e quem vem conversar com a gente hoje é o vereador Dentinho do PV que trouxe uma convidada, já podemos abrir a câmera aqui, seja bem-vindo vereador, seja bem-vinda Gisele, Gisele Cristina Amancio de Camargo, ela é voluntária lá do GAPC, assistente social, seja bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom dia, obrigado menina, estamos aqui mais uma vez, juntinho aqui, vamos trazer a Gisele do GAPC justamente por causa do nosso Outubro Rosa. Outubro Rosa que está quase no final, mas sempre é tempo de falar, todo vapor. Isso, porque assim, eu acho que uma coisa assim, apesar do Outubro estar no finalzinho, o importante é a conscientização, não só ficarmos no mês de Outubro, mas ser permanente e tudo mais. Sim. Esse é o intuito de, nesse mês, estar trazendo alguém da área, a Gisele, assistente social do GAPC Taubaté, da gente poder estar falando um pouquinho sobre isso. Sim, Gisele, a gente até gravou um programa aqui na TV com o Dr. Xenofonte, quem quiser procurar dar uma olhadinha ali na internet, sobretudo do Rosa, mas ele é um médico, então ele falou da condição médica ali do câncer, de como se tratar, de como fazer o autoexame, da mamografia, falou da parte mesmo técnica. A sua parte é um pouquinho diferente, né? Queria que você explicasse um pouquinho, mas é importante de ter esse grupo de apoio. Novamente, obrigada, bom dia, obrigada Dentinho pelo convite. A gente, lá no GAPC, a gente trata o acolhimento, né? Então, a gente tem um outro olhar para o câncer, né? A gente tem um olhar social, né? Não é o clínico. Não, clínico só, né? Temos eu como assistente social, a gente tem psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta. Então, a gente tem os profissionais, só que esses profissionais são necessários para dar esse acolhimento, né? Então, a pessoa que, por exemplo, retirou a mama, precisa fazer fisioterapia, tem um processo muito demorado. Então, começa até a ser chamado pela rede pública e tudo mais, começa a fazer fisioterapia com a gente. E quando faz a fisioterapia, às vezes a pessoa já chega porque perdeu a mama, né? A pessoa já chega vulnerabilizada, então já faz acompanhamento com a psicóloga, né? E quando a pessoa está em tratamento de quimioterapia, a maioria dos casos, a pessoa às vezes tem um mal-estar e tudo mais. Então, tem a nutricionista para dar a orientação da alimentação e a suplementação e tudo mais. E qual seria o principal ponto a ser tratado ali? É mais a questão da autoestima, a questão da dor pela fisioterapia? O que você percebe mais que a mulher chega procurando ali no grupo? Quando chega, já chega com essa demanda, né? Do câncer. Então, eles já são direcionados porque estão com câncer. E no caso das mulheres, o processo é muito agressivo. Como o Detinho falou, é muito importante outubro, rosa, não só em outubro, no ano todo. Porque a descoberta pode ser em qualquer momento, não em outubro. Então, quando elas chegam lá, elas estão muito vulnerabilizadas. Então, lá, os próprios profissionais têm os grupos também, onde tem pacientes que participam. Então, são pacientes que estão no processo, pacientes que já acabaram o processo, pacientes que já estão curadas. Então, uma vai dando apoio para a outra. Então, quando elas chegam lá, elas recebem todo esse apoio, tanto físico, quanto emocional, quanto se vê no outro, também, esse passagem, esse processo. Que ela não está sozinha. Que ela não está sozinha. Que, infelizmente, ela não é a primeira e, infelizmente, não será a última. Sim. Por isso, é o nosso trabalho, esse é contínuo de formiguinha, de estar todo dia ali, focando e falando. No caso, tem mais ou menos quantos pacientes ali sendo atendidos, em média? O GAPC de Itaubaté, ele tem mais de 15 anos, né? Nós temos cinco GAPCs. Então, é Itaubaté, São José, Volta Redonda, Vitória, Mogi. E, hoje, em Itaubaté, a gente atende mais os pacientes referência do regional. É todo o Vale, são todos os pacientes do SUS e, também, os da rede privada, que tem necessidade. A gente é uma instituição totalmente gratuita, né? Nosso trabalho é de orientar e de acolher. E, hoje, a estatística do câncer de mama é muito alta, né? A previsão é de mais de 59 mil para esse ano. Em Itaubaté, a instituição já atendeu, esse ano, mais de 490 casos novos, esse ano, no geral, né? No geral, mais de 490 casos. Se você parar para pensar que são 365 dias no ano, então, são mais de um caso ao ano por dia. Diga uma coisa para mim. Você fala, assim, que a estatística é alta e cada vez... Eu estava vendo que vocês têm um projeto muito bacana, que é o projeto Prevenir. Fala um pouquinho para nós, como funciona esse projeto Prevenir. Eu sei que também tem um ônibus, que, conforme a cidade precisa, necessita, solicita, tem esse atendimento da prevenção. Porque, assim, eu estava comentando com ela até antes, eu tenho uma tia que está na fase já final, já passou pela operação, pela rádio e tudo mais, e, graças a Deus, não progrediu, estagnou e ela está fazendo acompanhamento e tudo mais. Mas faltou o que para ela e para muitas mulheres no Brasil, principalmente em Tabaté, é a prevenção. Então, a prevenção é o que mais faltou, entendeu? Então, assim, fala para nós um pouquinho, como que seria esse caso da prevenção em si? Então, o GPC, fora esse projeto que ele tem interno da instituição, a gente tem projetos externos. E dentro desses projetos externos estão palestras, empresas, qualquer locais, e o projeto Prevenir. O projeto Prevenir é um ônibus, literalmente um ônibus, que foi reformulado, no meio dele é um consultório odontológico, dentário, que a gente tem uma parceria, e o fundinho dele é um consultório médico. Então, assim, quando qualquer local, igreja, instituição, escola, qualquer evento externo que precise, que tenha essa conscientização social, solicite para a gente, a gente tem uma agenda legalzinha, que a gente vai agendando os ônibus, e esse ônibus vai com o profissional e faz a avaliação bucal do câncer de boca, porque o câncer de boca, ele envolve boca, a boca externa que a gente vê, a boca interna, e às vezes chega até pescoço, né? Então, aqui é o que a gente chama cabeça e pescoço. Então, faz a avaliação ali, né? E já chegou, em alguns casos, até fazer procedimentos mesmo odontológicos dentro do ônibus. Não direcionado ao câncer, mas procedimentos odontológicos quando se há necessário. Correto. E o fundo, ele é consultório. Então, dentro do consultório, a gente tem a mama amiga, que são três mamas, que a pessoa ali faz o teste para ela estar vendo como identificar nela mesmo o autoexame. Ok. Então, ali, normalmente vão profissionais fora médico, quando não dá para médico ir, que às vezes também a gente tem essa dificuldade com médicos e tudo mais. Vão profissionais da instituição, os que eu falei, e a gente faz a palestra do autoexame, né? Onde a pessoa, a gente aplica o quê? O prevenir, o se tocar, o se amar. Onde a pessoa, ela tem que aprender a cuidar de si, né? Para poder cuidar do outro, né? Porque quando você cuida de si, você não está cuidando só da sua saúde. Você está cuidando de você para o seu marido, para o seu filho, para toda a família, né? Porque ter um membro da família com câncer é muito difícil. Sim, porque a pessoa com câncer, a doença atinge ela, mas toda a família sofre, né? A estrutura da família se abala. A gente recebe, por exemplo, pessoas desesperadas, descobriu o câncer na família, quando você olha a família, a família inteira está no chão. Sim. Muitos casos a gente recebe lá, às vezes o paciente vem e quem passa pela psicóloga é a família, é o cuidador. Sim. O cuidador, às vezes, acaba passando mais do que o paciente. Porque o ato de cuidar, o de se preocupar com o outro, a gente quer tomar o local do outro, a dor do outro. Então, o ato de cuidar, às vezes, chega a ser mais cansativo, mais estressante, mais preocupante, mais tudo assim. A pessoa se deixa de lado para cuidar da outra, né? Você falou aqui de câncer de... Quando a gente fala em mulher, se fala muito no câncer de mama. Mas o GAPC em si, vocês têm ali o câncer de mama, o câncer bucal, que você acabou de colocar. O câncer de pele, um tratamento... Todos. Todos, geral. Câncer de intestino, todos os cânceres. O GAPC é uma ONG que atende gratuitamente todos os portadores de câncer. E, normalmente, como aqui na região a gente atende adultos, então o GAPC atende acima de 18. Então, acima de 18 vai para a instituição, seja qualquer tipo. Desde o de pele até o de intestino, pâncreas e tudo mais. E, no caso, a gente está falando aqui para a pessoa que foi diagnosticada com a doença e procura vocês. E se for o contrário, a pessoa quer ser voluntária. É só chegar e conversar com você. Pode. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Qualquer pessoa pode ser voluntária. Qualquer pessoa pode ser voluntária, desde que tenha a vontade de ser voluntária. e se empregar lá. Hoje, nós temos advogada voluntária. A gente tem profissional do REIC. Lá tem aplicação de REIC, que é voluntário. Nós temos uma voluntária no lanche. Porque a gente tem alguns grupos de fisioterapia, da psicoterapia, de arteterapia. Hoje, a APC é a única instituição aqui que tem arteterapia. E, dentro desses grupos, a gente tem um lanche no final para elas. Destinado para elas, a gente tem a voluntária que faz o lanche para elas. A gente tem voluntária de várias formas lá hoje. E até eu tenho uma voluntária para ajudar no arquivo. Então, assim, basta você ter essa iniciativa de ser voluntário. E como é uma instituição que trabalha gratuitamente, a gente vive de doações. Então, quem também quiser ou puder doar, seja de qualquer forma para a gente, a gente também recebe doação de cabelo, doação de fralda, porque a gente faz repasse de fraldas e até de alimentos e suplementos. Hoje é mais difícil, mas o suplemento, por exemplo, é o maior custo que a instituição tem hoje. E é o que a gente fica pregando e lutando para estar trabalhando ali, para estar pagando os profissionais que atendem e os suplementos que são repassados para os pacientes. Então, não tem desculpa para não ajudar. Não, não tem. Pode dar trabalho, pode dar dinheiro, pode dar alimentos, pode dar produtos. Pode dar de qualquer forma. O GAPC está localizado? Na rua Doutor Sousa Aus, 369. Aqui em Taubaté. E tem um telefone para contato? Tem. 3413. Agora me pegou. Tem na rede social. Tem na rede social. Hoje em dia é mais fácil. É no Facebook, tem. É porque como eu uso muito, eu acabo ligando direto. É a mesma coisa. Não pergunto o telefone da minha mulher e da minha filha, que eu não sei. É mais fácil passar na rede social. Meu amor, eu vou a Isabela Rebeca. É, porque assim a gente acaba usando muito e acaba as pessoas ligando. Mas o mais importante é a rua Doutor Sousa Alves, 369. E outra coisa, não só a pessoa portadora de câncer precisa nos procurar. A família também, às vezes o paciente está hospitalizado ou está em tratamento de químio e rádio. A família pode, em nome da pessoa, nos procurar. Sim. Isso é uma coisa legal. Você tem fisioterapia, correto? Essa fisioterapia, ela é atendida de que forma? A pessoa de câncer tem que te procurar somente direcionado com pessoas em tratamento de câncer? Como que é a fisioterapia? Isso. A fisioterapia, todos os casos de câncer, tem que passar pelo social primeiro, fazer cadastro na instituição. Legal. E a maioria dos casos, que 99% dos casos para a fisioterapia é da mama. Então, assim, o projeto de prevenção das palestras do Outubro Rosa, para a gente, tem grande valor e importância por causa disso. O se tocar, o se prevenir. Por quê? Porque a maior incidência que a gente tem lá na fisioterapia é câncer de mama. Sim. Porque a pessoa acaba tendo a perca da mama ou quadrante ou total. E no processo de radioterapia, ela tem que esticar o braço para fazer a radiação. E como ela teve a perca da mama, acontece muito desligamento e tudo mais. Então, a pessoa tem inchaço, tem edema, né? Então, tem que fazer fisioterapia, drenagem daquele membro. Correto. Então, é acompanhamento constante até conseguir uma vaga na rede pública. Sim, bacana. Gisele, nosso tempo está estouradíssimo. Ok. Mas só para encerrar, eu queria que você desse aí uma mensagem de esperança para quem acabou de receber esse diagnóstico, que não é fácil mesmo receber. Ninguém sonha em ter isso. Não. Claro que não. Então, é um baque. Mas eu queria que você desse aí, no alto da sua experiência, de ver tanta gente que passou, que superou, eu falar com eles. Eu falo em nome de todas as meninas que frequentam lá, que elas falam muito isso. No começo eu achava estranho, mas hoje tem um significado diferente quando a gente vai parar para pensar. Existe vida após o câncer? Sim, existe. Existe, o que basta é você se cuidar, se prevenir, descobrir o quanto antes. A descoberta, dá medo? Dá. Mas medo maior é você não se cuidar. Então, se previna, se cuida. E quem precisar, pode nos procurar, que a gente está lá para dar todo esse apoio. E, novamente, obrigado a você e o vereador Dentinho pelo espaço. A gente te agradece. E sempre que vocês precisarem, pode contar com a gente. A gente corre atrás. Obrigada. Obrigada, Gisele. Vereadora, a gente se vê no próximo bloco. Não vou me despedir ainda, não. E você que nos assiste, não sai daí, que, como eu disse, no próximo bloco a gente vai conversar, só eu e o vereador aqui, sobre as novidades do que ele anda fiscalizando, reuniões. A gente conversa. A gente volta já já.